Fala molecada, chegando com mais um experimento agora no eFootball 2022 Pra quem não tá ligado, bateram lateral pra si mesmo A gente descobriu jogando no PES 2021 e fazendo um experimento lá Agora estamos aqui no novo jogo da Konami pra ver se os caras assistiram o nosso vídeo E descobriram essa falha e quem sabe corrigiram Será que eles corrigiram? É o que a gente vai ver hoje Já deixa muito like nesse vídeo, estoura aí com vontade Se inscreve caso seja novo, ative o sininho das notificações Me sigam no Instagram e confiram Geração Gamer 2 Experimentos de sobra, a gente tá tentando mais uma façanha pra bugar o Konami eFootball 2022 Então é isso manos, já estamos aqui em um amistoso Flamengo vs Corinthians E vocês estão vendo que eu tô controlando as duas equipes E de início vamos dar um escanteio, um lateral aliás, defensivo pro Corinthians Só que mano, ao meu modo de ver vai ser meio complicado aí com 11 jogadores de cada lado Porque saca, ó, o lateral é nosso, mas tem opção do zagueiro Gil e também de outro jogador ali Mais rente à linha lateral, além do Bruno Henrique, mais do BH a gente consegue tirar A gente só não consegue tirar todos os jogadores que estão ali do Corinthians E cara, a gente vai ter que arrumar algum esquema diferenciado Tipo expulsar aí os jogadores, né? Vamos expulsar então 4 jogadores de cada lado Pra ter um lateral ali bem menos povoado de adversários e também de companheiros de equipe Pra gente conseguir bater o lateral pra nós mesmos e fazer o gol Seria bem bizarro tocar na bola, né? Já é bizarro pra caramba, já que é óbvio que a lei não permite que isso aconteça E o Jô chegou rasgando, já tem cartão amarelo Será o primeiro expulso aí por parte do Corinthians Vamos ver se tem animação diferenciada aí Nada, cara Já chegou, deu amarelo, vermelho E tem jogador sentindo ali do Flamengo Thiago Maia Vem Bruno Henrique Já com amarelo também Agora sim, mano O experimento começa a partir de agora 4 expulsos de cada lado E a gente tem muito mais espaço pra tentar bater o lateral pra nós mesmos Só que olha só o que aconteceu, mano Ah, o Thiago Maia se lesionou e eu não fiz alteração, deu W.O. Não deu opção aí pra gente refazer, né? Ir lá e colocar outro jogador no lugar do Thiago Maia É brincadeira, meu irmão Vamos expulsar todo mundo de novo E agora sim, mano Finalmente Eu tinha expulsado todo mundo de cada lado 4, aliás, de cada lado Só que um jogador do Flamengo tinha se lesionado E isso ocasionou, mano No W.O. Agora é o seguinte O William Arão do Flamengo se lesionou Mais um do Flamengo E é por isso que eles estão apenas com 3 expulsos E o nosso time aí, o time do Corinthians Tá com 4 É, o nosso time não, né? Porque eu tô controlando as duas equipes Mas vamos lá agora Organizar o sistema tático Pra ter mais espaço Se liga o que eu aprontei aqui, mano Coloquei todos os jogadores do Flamengo E também do Corinthians Num canto do gramado Pra quem for bater lateral A gente vai bater só no canto oposto Pra, na teoria, ter muito menos jogadores Pra pedirem bola E darem opção aí pro lateral ser batido E agora, controlando aqui o Corinthians Vamos ceder lateral pro Flamengo No canto oposto, cara De princípio, vamos dar um lateral aqui No sistema defensivo do Flamengo E vamos colocar o Corinthians Todo recuado também, ó Sistema tático deles na retranca E o sistema tático nosso Todo mundo no ataque Pra puxar os jogadores lá pra frente Esse jogador aqui do Corinthians Eu consigo tirar Bruno Henrique vai bater Aparentemente, cara Vamos bater de boa? Não, vai Não Ele tá batendo no automático A gente vai ter que mexer aqui também Nas configurações do jogo Configurações detalhadas, cara Pra alterar cursor Não, mano A gente vai pôr sem assistência Pra bater o lateral Só com o nosso próprio jogador mesmo E agora, cara Tem aqui a opção do chute Tipo de chute manual De repente o lateral Pode ser considerado um chute E aqui, ó O nível do passe Que também pode ser o lateral Na teoria, era pra ser A gente vai deixar o nível 4 Que ajuda automática desligada Passes são controlados apenas pelo controle E a medida da força também Agora eu acho que a gente vai conseguir de boa Vamos pegar um jogador aqui do Corinthians Já que tá todo mundo do timão na retranca Só o Gustavo Mosquito que tá vindo aqui E o Flamengo todo mundo no ataque Só tá o René pra bater esse lateral Bora desarmar, cara Isso Sede o lateral aí de boa Agora controlando o Mosquito Vamos deixar ele longeão, mano Olha só onde tá o René Tá vindo um jogador do Flamengo Vamos controlar a seta nele É o Michael Bota o Michael lá na frente também Temos um certo tempo pra bater o lateral, molecada Se demorar, dá ruim Vamos agora bater Tentar aqui no manual Volta a seta pro René Vai, René Vai, René Cara, onde? Ah, consegui Vamos bater bem devagarzinho Vai, 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 vai Ai, mano O Michael veio correndo Mas é esse esquema, cara Vai ser esse esquema Que a gente vai ter que fazer Some daí, cara Vamos levar ele lá na defesa mesmo Pra não atrapalhar em hipótese alguma Agora volta aqui a seta pro René Bate o lateral Vai, René Vai, René Vai, René Vai Apareceu o Fábio Santos Pra tomar essa bola Vamos lá de novo Que a gente vai conseguir, mano Vai, Fábio Santos Sede aí O tiro de meta Não, cara Cara, já tentei umas 100 vezes ali Muito na defesa Como a gente conseguiu no PES 2021 Já dei até spoiler Mas, caras Não tá dando certo Então vamos dar um lateral pra cá Pra gente tentar bater ele Em direção ao tiro de meta Porque, de repente, ali, mano Pode ser o canal Não vai ter marcação de ninguém, ó Não tem ninguém chegando Vamos tirar os caras do Corinthians também E o Michael Sai daí, cara Ele não quer sair, mano Ele não sai Literalmente não sai Michaelzinho Corre também, Michael Vai detonando pra marcação E ir pra lá Agora sim Eu acho que vai dar bom, mano Vamos com o René Bate o lateral pra lá Comando Cancela 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 Quase cancelou, véi Vocês viram A gente tenta cancelar Mas é complicado O Hugo Neneka Bugou, véi Ele não sai, véi Ele não sai Literalmente não sai Agora sim Tá voltando ali pro gol Vamos esperar ele chegar ao máximo E, cara A gente tem que conseguir Controlar o Neneka Pra não bater Vai, vai Cancela 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 Faz Cancelou 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 Descobrimos como cancela Agora tem que voltar Lá no Michal No René Ai, para Ele foi Mas pelo menos A gente conseguiu Cancelar ele ali Um certo tempo Já tô tendo uma ideia Que a gente não tinha pensado Antes E pode ser Essa ideia Que vai resolver Nossa situação Já que o René Tá indo automaticamente Lá pro ataque Deixando só o Neneka Pegar a bola Mano, é simples Vamos colocar ele aqui Pra ser um lateral direito Ao invés de esquerdo E ele bem defensivo mesmo Pra ele automaticamente Bater o lateral E correr pra posição dele Que na teoria É lá perto Da linha de fundo Vamos Mais uma vez René Mais uma vez René Mais uma vez Mais uma vez Volta Volta O René Agora vai Agora vai René Vai, vai, vai Vai, René Vai, René Vai, René A gente cancela Lateral Vai saindo os dois Vai saindo os dois Vamos esperar o René Criar vergonha na cara René Cria vergonha na cara Nossa O René Não vai vir Cara A gente tá com a bola ali Parada, mano Um tempão Tirando os jogadores Vamos tirar o Neneka Vamos botar ele longe Vai, Neneka Vai, Neneka Não Na bola não, Neneka Segura Leva ele bem longe Ele volta Automático Cara Sai daí, Neneka Cara chato Lateral tá ali É pro René Vim buscar, velho Vamos, ó Levei lá na frente Tem um jogador agora Do Corinthians O René tá correndo também Vai, René Chega antes Chega antes Chega antes, René Ele não chegou Ele chegou pra marcar Vamos que eu acho Que agora vai, mano Ficamos um tempão Com a bola parada ali Não quer Então vamos bater Bem sutil Vai, sai, Bruno Sai, Bruno Sai Saiu Vamos, René Vem, René Vem, René Vem, René Na bola, na bola Vai, René Vai, René Ele foi Voltou, mano Até chegar um cara Do Corinthians Aí eu não tenho mão, né, velho Eu não tenho mão Pra tirar o cara Do Corinthians Também do lance Tô tirando o Bruno Henrique Volta 3 segundos O lateral é batido Agora vamos Agora vamos Agora vamos René 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 Ah, mano Eu vou me matar, velho Eu vou me matar Chegou um cara O Matheus Vital Antes dele, mano Pelo amor de Deus É brincadeira Uma parada dessa Isso mexe com os erros A gente Um lateral bem curtinho Cancela o BH Cancela o BH Cancelamos Cancelamos o BH Mas o René Tá indo embora Vai, René Vai, René Vai pro Henrique Não dá Seta não vai pra ele É isso, mano Tamo junto sempre E até qualquer hora Com mais um experimento Parabéns à Konami Que assistiu o nosso vídeo No PES 2021 E descobriu Aquela treta Que a gente tinha desvendado Tamo junto E até a próxima Tô exausto, velho Quanto tempo eu fiquei Tentando fazer isso